Eu queria dizer, portanto, é escrever uma história, escrever um romance, escrever-nos, sermos capazes de nos escrever, de sermos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. É evidente que até pode ser em cinema, se calhar, mas sem isso, essa nova língua, se não fizermos isso, não seremos capazes de nos identificar, de criar uma identidade própria. E também tendo em conta que o público escolar português inclui muitos falantes de português com origens muito diversas. Como é que se pode ter no contexto escolar uma língua que seja funcional, que toda a gente entenda e fale, e ao mesmo tempo respeitadora e até promotora da diferenciação linguística? Tínhamos uma grande comunidade que falava crioulo e não português, e então podiam-se desenhar políticas de ensino bilingue, ou uma comunidade no Algarve em que tínhamos muitos falantes de inglês e de português ao mesmo tempo. Mas neste momento, quer a nível nacional, quer a nível internacional, o que nós vivemos é um conceito diferente, que é o conceito da superdiversidade. Nós temos o direito de viver usando a nossa língua materna. Isso é verdade para nós e também é verdade para estas crianças que estão nas escolas portuguesas e que falam estas 30 e tal línguas apenas numa escola. Em termos de tecnologias da língua, um dos maiores desafios, isso é o que está muito sublinhado no livro, é encontrar ferramentas para comunicar melhor no mundo digital, mas preservando o multilinguismo. As línguas passam por um choque tecnológico e não é a primeira vez que tal lhes acontece. O advento da escrita foi um choque tecnológico da maior repercussão para as línguas e para o seu futuro. E sempre que há um choque tecnológico, há consequências relativamente às condições de sobrevivência das línguas naturais. Nós termos falantes do português a usar o Facebook ou o Twitter, não contribuem em nada, nem resultam em nada, de qualquer preparação tecnológica da língua portuguesa. Terço das 7 mil línguas que existem no mundo hoje em dia estão em vias de extinção. Não porque os seus falantes estejam em vias de extinção, não estão. O que acontece é que as comunidades desses falantes estão em contato com outras línguas que lhes trazem mais vantagens económicas. Línguas que não se prepararem tecnológicas, que não forem preparadas tecnologicamente para este choque tecnológico, obviamente tirarão aos seus falantes as vantagens de tal preparação. O sistema prevê, por exemplo, tradutores para uma comunidade de usuários, de um sistema cada vez mais diverso em termos linguísticos? Uma das coisas que fiz na comunidade europeia, numa reunião de ministros da Cultura, foi dizer que eu quero um orçamento da União Europeia para as línguas partilhadas. Não há. Línguas partilhadas são línguas europeias faladas nos territórios e com as quais a gente partilha essa língua, como língua oficial, como língua de comunicação, como língua... o que quer que seja. Em Angola havia 2% da população que falava e escrevia português. Ou seja, há uma grande necessidade de investir no instrumento de comunicação, no instrumento de exercício dos direitos, para que as pessoas possam efetivamente ser tricolatentes. E a justiça é bastante cega, surda, relativamente a essas matérias. Portanto, não quer saber. O sistema judicial não é propenso a facilitar a vida de quem quer exercer os seus direitos. Não é propenso a isso. Portanto, não sendo propenso a isso, não é propenso, obviamente, a dotar as pessoas dos instrumentos para fazer isso. E como não há alternativa, porque na sociedade errada em que vivemos, não há alternativa como seja esse desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento precisa e pressupõe comunicação com aqueles que são os titulares desses meios e que vêm para lá desenvolver essas atividades na base dessas capacidades. A integração dos recursos digitais em contexto educativo é uma inevitabilidade. É uma coisa natural, é uma coisa boa. O português nunca terá força se andarmos a discutir se foi C, se tira C, se o pronome é antes ou depois do verbo, etc. Não só o inglês tira benefício de ser a língua falada por estas potências económicas, como o dinheiro que é colocado pelos outros países para a preparação tecnológica das línguas naturais, para a inteligência artificial, etc. Aos seus cidadãos de Portugal, na Espanha, etc. em grande medida, acaba sendo canalizado, imagina, também para a preparação tecnológica da língua inglesa. Certo, vocês acharão, e eu também acho que é muito importante que as pessoas aprendam línguas diversas e contribui para os seus estilos cognitivos. Tudo bem, mas nem todos nós temos talentos para aprender outras línguas e os que não têm devem ser ajudados com dispositivos tecnológicos, da mesma maneira que pessoas como eu, que não têm o mínimo de talento para a música, devem ser concebido de um benefício de poderem gozar uma boa música, mesmo que seja apenas tocando CDs na grafenola lá de casa. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 20, 30, 40 anos, aprendemos que o número ainda é um fator relevantíssimo. Que a China, a Índia, esses países grandemente populosos, têm um mercado, têm uma capacidade de produzir e uma capacidade de comprar e de fornecer absolutamente extraordinária. Tanto nós estamos atrasados, eu diria, estamos quase necessariamente, endemicamente atrasados. Por isso, quando o Sr. João Costa diz tenho pena que a CPLP não faça, ele tem toda a razão, mas a CPLP não faz porque a CPLP não tem capital. Na minha visão, ignora, omite totalmente a relação que existe entre os indígenas e o próprio Estado brasileiro, nessa relação de porquê é que os indígenas têm que sair das suas terras para ir para Brasília, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Quando, no próprio Brasil, os indígenas estão numa luta atual e agora, que é uma guerra pelo direito à terra e tudo mais. Então, ignora também que os indígenas perdem a sua língua, não porque querem usar micro-ondas, aspiradores, frigoríficos, mas sim porque existe uma imposição de um português em aprender português obrigatoriamente. Mas o meu sobrinho, que usa Playstation, fala crioulo, fala português, e o Playstation vem com jogos em inglês e não existe problema nenhum. Se, por um lado, é normal por dinâmicas sociais que haja línguas que desapareçam e outras que apareçam, também é muito saudável que haja intencionalidade política de preservação das línguas. E dizia, e bem, é reconhecer que as línguas nacionais existem e fazer, reconhecer também qual é o papel da língua oficial, se, como dizia, é uma língua de unidade, de unidade não no sentido de anular as outras todas, mas sim uma língua que permite comunicação, uma língua de comunicação entre todos, e planear quer o ensino, quer tudo o que é produção de materiais linguísticos em função daquilo que é o contexto em que a língua se desenvolve. Por exemplo, Paraguai resolveu reconhecer o Guarani como língua co-oficial. E isto implicou fazer livros escolares em Guarani, a sinalética nas ruas em Guarani, aceitar a variação, não penalizar ninguém pelo seu uso natural da língua, ninguém, ninguém pode ser penalizado, mas também perceber que a língua é, e a norma, é um instrumento de acesso, é um instrumento de mobilidade social, digamos assim. E por isso nós temos de conseguir aqui o justo equilíbrio entre o respeito pela variedade de cada um e o domínio dos diferentes registros que somos chamados a utilizar em diferentes contextos. Se nós vamos ter um monolinguismo ou um plurilinguismo no sentido de, pelo menos, duas vezes. E aí é que se joga em um novo. Pronto. Muito obrigada. Eu agradeço muito a você. É muito estoico e fico aqui três horas. Fantástico. Realmente estamos. Parabéns. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, parabéns ao projeto, à sua equipe. Não sei se a coisa quer dizer alguma coisa. Não, não. Eu queria agradecer. E pronto. Vamos jantar e vamos para a festa africana. Não sei se alguma coisa do ano. Não sei se... Não sei se... Eu tenho muito prazer em apresentar. Não sei se... 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 Não sei se...